acabou, espera, finalmente chegou no netflix a nova temporada de strange things que foi uma das séries mais aclamadas das plataformas de streaming, quando chegou a gente não sabia se ia ser legal e acabou que foi, não é verdade? se você quer saber mais sobre a nota dessa temporada chega mais galera, bora para o mundo invertido vamo lá você gosta de jogos? e se eu falar que você pode virar um mestre em desenvolvimento de games a partir de hoje, ficou interessante não ficou? pois saiba galera que a Dunk Coach está com super desconto no curso deles de desenvolvimento de jogos, um dos mais completos e profissionais da área, com ele você vai dominar completamente a linguagem de programação java, desenvolvem game maker e unit e ainda poder criar mais de 10 jogos completos durante o curso, mas não é só isso, você também vai aprender a monetizar seus jogos com um módulo focado em técnicas de marketing, acessa o link que está aí na descrição, e dá uma olhadinha Ei Nerd Trans, Peter aqui, falou de Stranger Things, falou automaticamente naquele tema dos anos 80, essa é uma das paradas mais bacanas que a série deixou na memória da galera, anos 80, ou melhor existem mais coisas também além de anos 80 eu sei disso calma, também tem a aparição de monstro, um terror muito bem bolado, além de uma história simples e mais bem desenvolvida para o outro lado, a pergunta é eles mantiveram essa qualidade na terceira temporada? antes de continuar, deixa seu like, ajuda o canal, o seu like é sempre muito importante para a gente continuar esse trabalho e muito obrigado a você que está sempre aqui comigo, sempre acompanhando o meu canal, sempre com feedback positivo, você é fera, vamos lá, mais uma vez galera a história segue diretamente ligada à trama principal, e esse já é um dos pontos mais fortes dessa temporada, porque assim, depois daquele fiasco que foi a última temporada de Game of Thrones, dá até um certo medo né, ver alguma série aclamada recebendo continuação em 2019, a gente fica, pô será que vão fazer besteira? então bora ir por parte aqui e dizer como é que foi essa temporada, nada mais justo do que falar o primeiro ponto forte, que foi 1 nova ambientação dos anos 80, a série deu um salto de um ano desde a temporada anterior, mas assim, tiveram algumas mudanças entre os anos de 84 e 85, e para quem prestou atenção, essas mudanças afetaram muito a vida dos personagens e até algumas das consequências da série, é claro que existe né, uma ambientação principal nessa temporada, da mesma forma que rolou nas temporadas anteriores, onde a gente teve o laboratório, dessa vez né, o shopping Starcourt é o espaço principal para 80% da série, e com certeza fizeram um feeling de anos 80 no lugar, em muitas cenas galera existem aquelas cores, aquelas colorações que lembram o guardiões da galáxia, que por sua vez também lembram os anos 80, então é uma ambientação dos anos 80, e claro né galera, com o shopping surgindo na cidade de Hawkins também surgem muitas palavras que rimam com ismo na série, principalmente com a segunda temática chave dessa temporada, que foi 2, Rússia contra Estados Unidos, uma das principais batalhas dos anos 80 foi justamente travada sem armas, mas sim com espionagem, com muitos truques escondidos, e logo de início dessa temporada, nos primeiros minutos do primeiro episódio, é introduzido a União Soviética, então assim né, nada mais justo que aproveitar esse gancho para colocar um clássico socialismo contra capitalismo na série, pode parecer tosco no contexto Stranger Things, mas eles acertaram perfeitamente, tipo foi a dose certa com a ousadia que poucas séries tentam usar e dar certo, outra série atual que acabou optando por usar temas assim russo durante o período da guerra fria, foi justamente a série Chernobyl, e adivinha, foi sucesso absoluto, série casca grossa demais galera, mas Stranger Things manteve a fórmula de sempre, crianças, terror e monstros, tipo um goonies, um goonies de terror, e olha lá, falando nas crianças cara, eles foram de novo o ponto chave dessa temporada, e a gente vai falar sobre isso agora! 3 as crianças viraram adolescentes a primeira temporada apresentou pra gente o Mike, o Dustin, o Lucas, o Will e a Onze na trama, e já que a principal temporada teve início em 2015, a gente já tem um período grande desde então né, e essa criança já mudou de faixa etária, lógico, agora a gente tem mais adolescentes do que crianças no elenco, e mesmo assim a personalidade de cada um continua a mesma, legal, o Lucas continua pensando no pior, o Dustin continua tendo aquelas ideias geniais, a Onze ficou menos estranha, menos Stranger né, mas continua sendo a Onze, enfim a palavra continua é muito bem seguida nessa temporada, e essa é a palavra que eu gostaria de dar destaque continua, mesmo apresentando casais entre os adolescentes, a gente ainda tem a mesma personalidade entre eles, e eu falei antes sobre a importância de manter a qualidade da série para ela continuar relevante hoje em dia, já que a fórmula é crianças, monstros e terror, pode ficar tranquilo porque eles acertaram na dose certa, outra fórmula que funcionou nessa temporada foi a tipo de separarem alguns personagens, de novo, muito mérito dos roteiristas dessa temporada, cada um dos grupos tem uma química única, e conseguiram fazer com que eles se interagissem perfeitamente durante toda a história, isso que legal também 4, novo monstro, sendo sincero galera, o novo monstro dessa temporada tipo, não se compara com o Demogorgon ou o Devorador de Mentes, e eu não estou falando do quesito feiúra não, o monstro da terceira temporada ganha assim, com toda certeza, o quesito feiúra ganha, só que o terror do Demogorgon já era citado desde as partidas de Dangerous and Dragons dos garotos, enquanto o Devorador de Mentes literalmente incapacitou o Will durante a segunda temporada, nessa temporada o único personagem relevante que foi dominado foi o Billy, e mesmo ele sendo relevante, não significa que a grande maioria do público gostava dele, especialmente por conta do cara ser um valentão na segunda temporada, a gente ficava meio assim né, e nisso a série deu uma retrocedida, e eu diria que algumas pessoas não vão ficar animados com a série tipo, logo de começo, até optando por pararem no primeiro episódio por desânimo, mas assim, já que a qualidade da história e os mistérios de Stranger Things são grandes, logo depois do terceiro episódio a gente já tem um novo motivo pra ir até o final, tipo você embala, você pega no tranco a partir do terceiro, gotcha? Então vamos lá, no geral esse é o pior monstro das três principais criaturas de Stranger Things, mas ele é sim uma ameaça para o mundo 5. Final bem dramático, de longe galera o fim dessa temporada é o que mais gera dúvidas assim sobre como a série vai ter continuidade no futuro, tanto por a gente ter o fim de alguns personagens e também a chance deles nunca mais voltarem, mas isso já rolou antes, no fim da primeira temporada deu a entender que a 11 sumiu e nunca mais iria voltar, eu tinha certeza que ela já era né, então é plausível que a gente ainda tem alguns personagens voltando em algum momento da próxima temporada, mas assim galera de verdade, caso você seja apegado a alguns personagens da série prepara o coração, a série se deu bem e está recebendo até uma crítica bastante positiva, e se você assistiu o episódio 8 até o fim você com certeza se emocionou, e pra fechar, claro que houve a confirmação da 4ª temporada numa cena pós-crédito, então pode ter certeza que a gente vai ter uma nova temporada anunciada antes de 2021 e vamos ter o Demogorgon raiz voltando com tudo, aí vai ser casca grossa resumindo galera a série é bacana, assiste você vai curtir demais, passa do terceiro pega no tranco vai até o final você vai se emocionar é muito maneiro, não esquece o joinha galera você vai ajudar muito o canal com o seu joinha e se inscreve no canal, se inscreve no canal clicando aqui, pronto eu trouxe a Starredoma até você e isso ajuda demais porque o feedback que a gente tem da galera chegando ajuda muito, obrigado de coração por você fazer isso pela gente, obrigado de coração por você acompanha a gente, tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.